Oi pessoal, mais uma vez estamos juntos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus e hoje nós vamos estar com o livro de Tiago, um livro maravilhoso, pequenininho que você pode ler numa tarde e você vai aprender verdades muito importantes para você aplicar no seu dia a dia. E hoje a lição 8, que é a que nós vamos estudar, fala sobre fé em obras e ela nos vai estar trazendo alguns questionamentos muito importantes. Primeiro a gente vai começar a puxar esse nosso assunto com algumas interrogações. Você acreditaria numa pessoa que se diz eletricista mas não consegue trocar uma lâmpada? Tá difícil, né? Se o cara é eletricista ele tem que saber trocar uma lâmpada. Você acreditaria num homem que diz ser excelente piloto mas não consegue estacionar o carro numa garagem? Como é que o cara pode ser um piloto se ele não sabe estacionar um carro? Fica difícil, né? Você acreditaria em alguém que se diz ser matemático mas não sabe o resultado de 8x8? Poxa, pelo amor de Deus, como é que o matemático não vai saber o resultado dessa conta? Até a minha filha de 10 anos facilmente ela vai saber o resultado dessa conta. Tiago também quer saber como é que uma pessoa pode dizer que tem fé mas não possui obra nem sequer para poder provar esta fé. O problema é sério. O que nós entendemos? Que no primeiro momento em que o homem ele reconhece o seu pecado e ele se volta para Cristo ele não precisa de obras. Para eu alcançar a eternidade com Cristo para que eu seja salvo, para que eu possa ter a certeza do meu porvir de para onde eu vou quando eu fechar os meus olhos aqui nessa terra porque ninguém vai viver para sempre, eu preciso apenas crer em Jesus. A palavra de Deus diz crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus também diz que a fé ela é o que? É o ato de Deus em favor do homem. Para você ser salvo você não precisa fazer nada. Esse é o entendimento com relação às obras, no sentido de que eu vou fazer tudo o que eu puder, eu vou doar todos os meus bens, eu vou vender tudo o que eu tenho. Não, não precisa. Para você alcançar a salvação apenas pelo conhecimento de Cristo Jesus, isso já é suficiente porque o sacrifício que Jesus fez naquela cruz do Calvário por todos nós, ele foi único. Não é necessário que o homem se sacrifique para fazer nada, porque a salvação era garantida mediante Jesus. E a gente vê isso na crucificação. Nós vemos que foram colocados do lado de Jesus dois criminosos e que um deles vira-se para Jesus e fala assim ó, você não é o salvador? Você não é o rei? Você não é o poderoso? Então olha só, sai daí dessa cruz e tira a gente também. E o outro tem uma outra atitude. É uma atitude de que? De reconhecimento de que a sua vida não tinha sido uma vida de acordo com os parâmetros que deveriam ser seguidos para uma vida humana decente. E ele vira para Jesus e ele clama por aquele momento pela misericórdia de Jesus. Jesus vira para ele e diz para ele, olha só, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a fé que nós precisamos ter. Certeza de que no momento em que nós realmente reconhecemos que nós não somos capazes de nos salvar. Porque ninguém é capaz de promover a sua própria salvação. Não é fazendo obras, não é querendo ser a melhor pessoa do mundo no sentido de que como se isso fosse possível genuinamente. Por minha própria vontade eu sou uma pessoa boa? Não. A Bíblia diz que está claro que a bondade também ela é um dom gerado em nós pela Espírito Santo de Deus. Se praticamos o bem é porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. E nós queremos levar esse amor, nós queremos levar esse conhecimento para aqueles que ainda não o têm. Então, a fé, ela é suficiente para a salvação? Sim. Ela é suficiente para a salvação? Sim. Porque Jesus morreu naquela cruz por cada um de nós. A fé é um dom imerecido. Dó. Aquilo é dado por Deus. Nenhum de nós precisa fazer nada para merecer a salvação. Eu acho que isso ficou bem entendido. A fé, ela vem mediante a graça. E essa graça era concedida pelo Senhor Jesus Cristo. E ele concedeu como? Naquela cruz do cavalo para cada um de nós. Então, eu não preciso fazer nada para ser salvo. Agora, essa minha fé em Cristo Jesus, ela precisa me levar a um patamar maior. Esse meu entendimento daquilo que foi feito por Cristo naquela cruz do cavalo, precisa me impulsionar para frente. Quando nós vemos ali no livro de atos o surgimento da igreja primitiva, o que é a igreja primitiva? É aquela igreja que se constituiu após a assunção de Cristo. É aquela igreja que foi composta por aqueles irmãos sobre a regência, sobre o comando, podemos dizer assim, do Espírito Santo, guiando aqueles discípulos de Jesus. Essa igreja, ela cresceu com uma característica. Essa característica dessa igreja era justamente o compartilhar. Se você for no livro de atos, capítulo 2, você vai ver que a Bíblia diz que eles partilhavam tudo. Eles tinham tudo em comum. E se alguém tinha algum tipo de necessidade, essa necessidade, ela era o quê? Suprida por todos os irmãos. Esse é o entendimento de uma obra que ela vem, que ela segue aqueles que têm fé. Se eu tenho fé em Cristo Jesus, eu não posso virar a cara para aquela pessoa que eu vejo que precisa de mim. Eu não posso dizer para uma pessoa que bate na minha porta com fome, sofrendo necessidade. Eu não posso dizer a essa pessoa, eu vou fazer uma oração por você e vai embora. Não, eu preciso suprir naquele momento aquela situação que está se apercebendo para mim. Pode ser que eu não consiga resolver o problema de todas as pessoas do mundo, porque nós cristãos, nós não conseguimos resolver o problema de todas as pessoas do mundo. Mas nós podemos ajudar as pessoas que precisam de nós, as pessoas mais emergentes que estão ao nosso redor. Esse é um compromisso que Tiago, ele deixa claro aqui. Quando ele diz, se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e de cada um de vocês disser e falar, ah, aqueça-se, alimente-se e satisfaça-se. É impossível isso. Não existe um cristianismo que ele não esteja acompanhado das obras. Não existe um cristianismo em que eu não esteja atento às necessidades do meu próximo. Se eu posso ajudar, por que não ajudar? Se eu posso ajudar, por que eu vou virar as minhas costas? É isso que o Tiago está querendo dizer. Se estava acontecendo esse problema naquele grupo para o qual o Tiago estava se dirigindo, eu acredito que esse também é um problema que pode ser contextualizado para os dias de hoje. Nós precisamos ajudar uns aos outros, principalmente nesse período de pandemia que estamos vivendo. Quantas pessoas não estão suprindo as pessoas que não podem sair de casa, que estão com Covid, indo ao mercado fazendo compras e levando, colocando na porta dessas pessoas. Quantas pessoas não estão se cotizando para que agora, nesse momento, a vacina possa ser alcançada e que em larga escala possa atingir todas as pessoas do mundo. Nós precisamos entender que nós não somos seres isolados, nós não somos ilhas. Nós somos pessoas que vivemos em grupo, que vivemos em sociedade. A igreja é uma sociedade e ela precisa, e ela está inserida numa sociedade também, ela precisa entender que ela precisa também atuar nessa vertente de ajudar o necessitado. Agora, precisa ter o entendimento de que a obra não salva ninguém, não é dando todos os meus bens para os pobres, não é vendendo tudo que eu tenho. Primeiro que isso não vai resolver o problema da humanidade também não. Mas se eu estou fazendo isso, acreditando que eu vou chegar ao céu por conta dessas obras, lamento te dizer que isso é um equívoco. As obras, elas complementam a fé, mas é importante que a sua fé, ela esteja pautada não nas obras que você faz, mas na fé em Cristo Jesus, o entendimento de que você faz, porque você entende de que Cristo habita em você, que o mover de Cristo na sua vida faz com que você se torne uma pessoa misericordiosa, faz com que você se torne uma pessoa diferente. É o conhecimento de Cristo na nossa vida que vai tirando de nós aquilo que não é bom e que vai nos revestindo daquilo que é agradável a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus foi aquele cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, é aquele que veio para nos dar uma nova prerrogativa de vida. Quando Jesus Cristo veio, ele veio com uma proposta diferenciada para a sociedade, de que ele não precisava ser rei, ele não precisava assentar-se num trono humano para que ele realmente governasse a vida dos homens. Na realidade, Jesus Cristo veio para que o governo dele na nossa vida fosse um governo do homem interior, de transformação do homem interior. O que transforma a sociedade é a transformação da nossa vida, é o que acontece comigo, é a transformação dos meus valores, é a transformação do meu procedimento, é a transformação do meu viver que vai fazer uma sociedade se tornar mais justa, é a transformação dos valores humanos que hoje estão completamente fora da palavra de Deus, é cada um por si, é cada um querendo o seu, é primeiro meu pirão primeiro, não. A palavra de Deus veio nos mostrar através de Cristo Jesus, que veio e morreu por todos. Jesus Cristo não veio morrer por mim porque eu sou bonzinho, ou por aquele que ele é, porque ele faz caridade, mas ele veio morrer por todos, pelos justos e pelos injustos. Jesus morreu por todos nós. Então esse é o entendimento de que a fé em Cristo Jesus, ela nos salva? Salva sim. Mas é preciso que, uma vez salvos em Cristo Jesus, nós nos esforcemos para fazer as boas obras, porque nós também seremos julgados por aquilo que fizermos, por aquilo que não fizermos também. A palavra de Deus diz que quando Jesus vai, algumas pessoas vão chegar diante de Jesus naquele grande dia, porque todo mundo vai comparecer perante ao seu Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos nós daremos conta, por toda palavra ansiosa que falarmos, ou por qualquer obra que esteja fora daquilo que Deus programou para as nossas vidas, nós vamos dar conta disso. Por isso é preciso que nós nos empenhemos em fazer boas obras, nós nos empenhemos em ser pessoas diferentes, nós nos empenhemos em levar o bom nome de Cristo para todas as pessoas. Mas é preciso que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. É o entendimento de que você não vai ser bom porque você quer, de que você não vai fazer o que é certo porque você quer. Não. Esse entendimento de que não é o homem por si só que ele se salva, nada disso. Não é o homem colocando outras pessoas no lugar de Jesus que vai ser salvo. A Bíblia diz o seguinte, que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não existe nenhum outro. Não tem nenhum outro homem que você conheça por aí, seja ele João, Maria, Paulo, Pedro. Não existe nenhum homem em que a Bíblia diz que ele é o princípio, que ele é o fim, que ele é o alfa, que ele é o ômega. O único é Jesus Cristo. Então, todo aquele que se dirige a Cristo com fé vai alcançá-lo. Mas é preciso que as nossas obras, elas acompanhem a nossa fé. Não é possível que nós digamos que sejamos cristãos e sejamos pessoas perversas. Não é possível que nós venhamos a dizer que somos pessoas cristãs e somos aquelas pessoas que dão as costas para as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Aquelas pessoas que se eximem de não ajudar o vizinho, não ajudar um amigo, porque acham que não precisa, eu sou salvo, então acabou. O resto das pessoas que se viram, não é assim. O cristianismo, ele é uma vida de unidade. A Bíblia fala sobre isso. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Eu não posso cortar a minha cabeça e achar que o resto do corpo ele vai funcionar sozinho, até porque na minha cabeça é onde está o meu cérebro, é onde está tudo que comanda, todos os meus movimentos, todas as minhas emoções. Então é preciso que a gente entenda que fé e obras, elas se complementam, elas não andam separadas. Eu não preciso ser caridoso para alcançar o céu. Eu não quero saber do conhecimento de Cristo. Cristo para mim não serve, beleza, mas tenho entendimento de que com as suas obras apenas, você não vai chegar ao céu. Porque para chegar ao céu, preciso primeiramente ter a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus é o primeiro passo e as obras são a segunda. Porque você, cheio do amor de Cristo, eu posso garantir que dificilmente você vai conseguir não ajudar as pessoas que necessitam. Então é preciso que a gente tenha esse entendimento, ok? E uma pessoa que tem o conhecimento de Cristo, ela não consegue ser indiferente aos irmãos necessitados. Tiago fala sobre isso. Como é que eu não vou ajudar quem precisa, seja ele quem for, sendo cristão ou não, é impossível, eu vou ajudar. Claro que eu vou ajudar dentro daquilo que me é possível. Se você tem boas condições melhores, você vai ajudar de uma forma. Se você é uma pessoa que tem um nível de vida mais baixo, você vai ajudar dentro do que você pode ajudar. Mas quando nós ajudamos alguém, nós crescemos como pessoa. E Deus se agrada disso. Outra coisa também, ele fala sobre isso, que você crê em Deus, até os demônios crêem. A crença em Cristo Jesus, a certeza de que Cristo Jesus é o Salvador, até os demônios sabem disso. Eles sabem, eles se submetem. Você vai ver episódios aqui no Novo Testamento, de Cristo chegando, os próprios demônios reconhecendo. Quando Jesus chegou naquela cidade de Gadara, que ele chegou lá, e havia pessoas demoniadas ali, os próprios demônios pediram para que eles pudessem se lançar na manada de porcos, porque eles já conheciam o Senhor e o Rio de Cristo. Assim foi aquele demônio que estava dentro daquele rapaz, que ficava ali nos sepulcros, se rasgando, se machucando. Eles foram, todos entraram naquela manada de porcos e se precipitaram no despenhadeiro. É dizer que você crê, os demônios também crêem e se submetem. A Palavra de Deus fala sobre isso. Mas é mais importante do que você apenas crê, é você dar frutos. E esses frutos, eles aparecem pelas obras, pelas obras que você tem prazer de fazer. Pelas obras que você tem prazer de fazer, primeiro, na sua vida. Porque se você não tiver sua vida modificada, você não tem como ajudar a ninguém, nem ser uma pessoa diferente. Então a gente tem um entendimento de que as obras, elas não produzem fé. Não, as obras não produzem fé. Ok? As coisas boas que você pode fazer, é, ah, eu não sou cristão, eu sou ateu, eu gosto de fazer caridade. Beleza, eu gosto de ir fazendo, mas eu quero te dizer que é importante e é preciso que você entenda que você precisa de um Salvador. E que esse Salvador é Jesus Cristo. E que a fé em Cristo Jesus, que vai realmente transformar a sua vida. Aí sim, você vai ter as duas coisas mais importantes. O conhecimento de Cristo e as obras, que é o trabalho que você gosta de fazer, que é o esforço que você gosta de colocar em alguma coisa que realmente tem valor. E a gente deixa claro que aqui em Tiago, que a fé e a obra, elas se complementam. Ok? Aqui diz, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. É preciso que a minha fé seja uma fé viva. Seja uma fé que esteja o quê? Que esteja em movimento. Seja uma fé que esteja atuando. De que forma? Ajudando um ao outro, cooperando uns com os outros, com as pessoas que conhecemos do nosso meio, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas necessitadas que se dirigem a nós, que precisam de uma palavra, que precisam de apoio, que precisam de uma oração, que precisam de uma ida ao mercado para que você possa suprir aquela necessidade daquela pessoa naquele momento. Agora então, em época de pandemia, é que a gente precisa realmente exercitar esse lado humano que Deus colocou em nós. Então vamos ter a fé em Cristo Jesus, porque ela vai nos garantir o céu. Mas vamos ter as obras também, porque as nossas obras serão julgadas. E é muito bom chegar diante de Deus e ele dizer, muito bom, servo fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocaria a entrar no gozo do teu Senhor. É isso que ele quer ver de nós. Que nós sejamos pessoas que estejamos dispostas a fazer a sua vontade. E Tiago, ele coloca isso para nós. Que nós devemos entender que a fé sozinha, ela nos garante a certeza da salvação sim, mas ela fica estanque se nós não colocamos ela em prática. Se eu tenho conhecimento de Cristo, mas eu não pratico, eu não procuro me exercitar na prática do bem, eu não procuro me voltar e perguntar ao Senhor, o que queres que eu te faça para ajudar o meu próximo? O que tu queres que eu faça para que o teu nome seja melhor compreendido pelo mundo? Eu não vou alcançar esse patamar. O conhecimento de Cristo e as obras que seguem esse conhecimento de Cristo nos colocam cada dia num degrau mais alto. Esse é o objetivo de um conhecimento maior de Deus, do conhecimento maior da sua vontade para a nossa vida. E a nossa fé tem que ser uma fé ativa, uma fé que se move, uma fé que se movimenta, não uma fé parada. Uma fé parada não provoca mudança nem na minha vida e nem na de ninguém. Então que nós possamos ter essa fé que nos leva a fazer obras e que essas obras engrandeçam o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe muito.